Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo, queria que você assistisse e depois retransmitisse isso. Estou dando um recadinho para o governo, essa cambada de filha da puta, essa cambada de ladrão, de safado, deputado sem vergonha, senador, essa cambada de gente que vive metendo dinheiro em cueca, eu estou com 44 anos, eu trabalho desde os 14 anos de carteira assinada, e só serviço brabo, vou dar uma rodadinha aqui para vocês verem, só obra, só serviço de obra. Hoje eu fui fazer minhas contas para ver quanto tempo falta para eu aposentar, eu já tenho 30 anos de contribuição. 30 anos não são 30 dias, eu fui informado que se essa lei for aprovada, eu vou ter que trabalhar mais 20. É, minha mãe, a senhora estava enganada quando falou que a gente tinha que ser honesto e trabalhar. Tinha que ter me tornado ela ladrão, talvez, quem sabe, hoje seria um político, porque em vergonha. O homem honesto, como disse um grande brasileiro aí que eu esqueci o nome, que ia chegar um dia que o homem honesto ia se sentir envergonhado. E eu hoje me sinto envergonhado de ser trabalhador. Eu podia estar hoje vivendo em Bolsa Família, ser um sem terra, foi eu aqui, mão cheia de calo. Eu pego 4 horas da manhã, de segunda a sábado. Daqui a 20 anos, será que eu vou estar nessa terra aqui ainda, aguentando, dirigindo? Eu trabalho aqui com banheiro químico, com produto químico, com volante, com sol. Eu gostaria que os senhores governantes colocassem a mão na cabeça, pensassem um pouco nessa cambada de filha da puta, porque eu hoje estou me sentindo um filho da puta, porque eu sustento eles. Se eu sustento um filho da puta, filha da puta eu sou também. Eu estou me sentindo revoltado. Estou com vontade de parar de trabalhar, viver de Bolsa Família, parar de contribuir, começar a pedir. Eu acho que se todo mundo fizesse isso, esse país talvez melhorasse. Pense, ano que vem tem eleição. Pense em quem você votou para deputado, você não lembra. Pense na hora de votar. Vote em gente que você conhece, gente do povo. Vamos trocar essa turma que está aí. Vamos trocar essa cambada que está aí. Vamos botar gente nova. Se chegar alguém com muita pompa, vamos botar nele não. Vamos botar gente nova. Vamos botar num motorista, num verdureiro, numa puta. Porque os filhos da puta já estão lá. Só falta ir a irmã agora. Pensa nisso. Eu estou aqui revoltado. Muito obrigado. Se você puder passar esse vídeo à frente, eu agradeço. Para que outras pessoas, outros pais de família, outros idiotas igual a mim, fiquem sabendo. São 50 anos de trabalho. Enquanto um deputado, são 12. Um senador são 8 e um presidente a 4. Nós somos idiotas, gente. Nós somos filha da puta.